Uma moradora de Goiânia, ela cansou, cara. Cansou? Decidiu colocar no seu casarão um cartaz de alerta para os bandidos da região. Ai, gente, essa história eu vi, fiquei com uma dozinha dela. A dona do imóvel, Leila Rodrigues, a casa, ela não mora na casa, ela aluga essa casa para comitê político, para eventos, essas coisas. Ah, entendi. E ela colocou a placa após o imóvel ser assaltado quatro vezes só no mês de março. Nossa! Pô, velho. Que pesado! Ela conta que o imóvel está vazio, aluga aí para alguns eventos que eu falei aqui. E com o intuito de avisar os criminosos, para o cara não perder tempo, o cara não ter o trabalho de até lá. Ela já colocou uma faixa na frente, não perca seu tempo. Não tem mais nada para roubar, já levaram tudo, até as tomadas. Aí o cara não precisa entrar, não é um esforço do ladrão. Isso é verdade. Ela está preservando, na verdade. Não, ela já está antecipando, já está avisando. Ela está fazendo um favor para o bandido, para ele poder... E ela já está até fazendo uma indicação, né? Procure a casa ao lado aí. Estação Band FM! Band FM!